Música Salve meus irmãos e aí tudo na paz? Meus irmãos, eu trago um programa para vocês hoje Que ele é mais um esclarecimento de uma dúvida Que eu recebi aqui, então vamos lá Antes de começar, é claro, peço que vocês deixem o seu like Compartilhem o vídeo, ajuda no desenvolvimento do canal, tá ok? Vem novidade por aí, tá bom meus irmãos? Mas é uma coisa interessante que eu recebi aqui E vou compartilhar com vocês, é um videozinho rápido Meus irmãos, na nossa religião, na nossa amada Umbanda Nas religiões de matriz afro-brasileira Jamais, jamais É incentivado o uso de qualquer substância entorpecente Até mesmo substâncias que são permitidas pela lei Como o tabaco e a bebida Não é incitado para que você utilize O tabaco e a bebida são utilizados como ferramenta de alguns irmãos espirituais Mas jamais pode ser usado como desculpa uma pessoa fumar devido a um trabalho espiritual Uma pessoa beber devido a um trabalho espiritual Meus irmãos, não vamos usar a religião ou o nome de uma entidade Para disfarçar um vício Isso não é bom, isso é algo muito ruim É falta de, além de ser uma carência É uma falta de amor próprio e falta de responsabilidade Consigo mesmo Você dá a ideia que uma religião de matriz afro-brasileira Te incita a um vício É algo terrível Então, só passando para vocês a ideia aqui Que se você fuma Você fuma é um vício Não foi criado, não foi despertado em você por uma religião Então, se você bebe É a mesma coisa Meus irmãos, vamos ter consciência Vamos ficar atentos Às nossas consciências E assumirmos Tudo aquilo que temos que assumir Para que possamos vir a ter uma melhoria de vida A primeira questão de superar um problema É você entender e aceitar que ele existe Aceitando que ele existe Você, logicamente, vai conseguir buscar auxílio E ter as forças para superar essa dificuldade E mais uma coisa, meus irmãos Quando nós vemos dentro da Umbanda Um Exu trabalhando Utilizando um palavrão, por exemplo É um mantra Que tem uma função Para trabalhar a energia do ambiente Jamais é utilizado de forma perjurativa Ou seja, ele não está ofendendo Ele está utilizando daquela energia Da palavra, no momento Para causar uma mudança energética na pessoa É um mantra Utilizado com sabedoria Não é um escárnio Ou não é perjurativo Para quem está sendo atendido Ou para quem está assistindo a gira Ou o vídeo Tá bom, meus irmãos? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês Não esqueçam de dar like no vídeo De curtir o canal, tá bom? E eu peço Vamos ter consciência Vamos nos assumir Para fazer o melhor Para nós mesmos Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Música 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 Música